Valdeci Filmagem, aqui mandando um abraço aos não inscritos e aos inscritos também Você que não é inscrito, se inscreva aí no canal Valdeci Filmagem Estou aqui na cidade de Esperança, Paraíba Hoje dia 6 de setembro de 2024 Já começando aqui, passando aqui pelo banco de sandálios Começando aqui Opa meu querido Bom Já filmando aqui os bonés Ah, já está aí rapaz Beleza Cabra bom, olha ele aí Viu lá, já fiz seu vídeo lá Está lá no Youtube Tudo de bom, boas vendas, Deus abençoe Valeu, igualmente Aí um seguidor meu aí, já me reconheceu De imediato Agradecendo a todos Você não Não fique de fora, se inscreva Você aperta o sininho que aparece aí Abaixo do vídeo, que é para você já receber Notificação que o vídeo já está pronto para você assistir Dia de chuva Aqui, meio de julho 2024 Ainda está cedo da manhã Vou dar uma passada por aqui Porque quem gosta de ficar ali É o nosso amigo também no Youtube Adilson Cordeiro Vou ver se eu encontro ele ali também Graças a Deus Choveu aí para os agricultores Que precisam de água Em seus sítios Para criar seus animais Seus plantações E ainda estão em desenvolvimento Precisando de chuva A gente agradece também Esse momento E não posso deixar de filmar para vocês Assim que posso Com chuva, com sol, com frio, com calor Estou aí Sempre divulgando aí A cultura da nossa cidade Da nossa terra Da nossa gente Muda Tem muda de planta aí Bom dia, meu amigo Muda de plantas Isso, meu amigo Bom dia Como é o nome do senhor? Ivanilto das plantas Ivanilto das plantas Ali tem planta de Ivanilto das plantas Tem plantinha Tem planta aqui Para todos gostos Tem também É planta de flores E planta de frutas Essa aqui é laranja ou limão? Essa aí é laranja pocã Laranja pocã Olha Laranja pocã O senhor quer falar o preço Dessa muda? Essa muda aí É 30, eu faço 25 25 2 por 50 a muda 2 por 25 a muda Está bem adiantado já a muda Viu? Beleza Dando início aqui na feira Olha a verdura Verdura Boa e barata Está quanto senhora? A batata 7 reais 1 quilo 7 reais 1 quilo 7 quilo e vem por 10 Olha aí E o tomate? Tomate 3 reais 2 quilos por 5 2 quilos por 5 Olha o coentro bonito É a torceira do coentro? 2 reais 2 reais a torceira Barato Preço bom Deus abençoe Amém 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 Feijão Macaça Descei o filmagem andando aqui pela feira Maracujá madurinho Olha aí Mamão Aqui em Esperança Paraíba Quanto está o maracujá? Bem madurinho 7 reais 7 reais o quilo Maravilha E o feijão verde? Olha aí Você que está aí Está fora da nossa cidade Está aí em outras cidades do país Está aqui feijão verde Da senhora já de boiando aqui Feijão Macaça Tem gente que chama feijão de corda O quilo está quanto de boiando? 17 Muito obrigado Deus abençoe Alô campeão O campeão está animado Graças a Deus Um abraço Beiju está a hora aqui Olha aí gente boa Valeu Quanto está o beiju? Quanto? Está por a bigode do beiju Bigode do beiju Tem aí? Tem aí? Sim Vou mostrar Vou mostrar o beiju Do bigode do beiju Eita rapaz Bem fresquinho os beiju Olha aí Está com coco? Com coco Olha aí rapaz do céu Olha só Oito reais Mas como cheira Um quilo e um quilo é quinze Cheira demais Cheira demais É rapaz Aí é gostoso Está vendo aí? Beijo Mata a saudade Você que está em São Paulo No Rio Outra cidade aí Basta farinha Basta de manhoca No forno No forno Basta farinha Basta de manhoca Sim Bolo já pronto Oito reais Dois é quinze Bolo de manhoca Bolo de manhoca É quanto um bolão desse? Um bolão desse é quinze reais Quinze reais Barato demais É uma maravilha Maravilha Deus abençoe Boas vendas Obrigado A você também Tudo bom Valeu Continuando aqui na feira O pessoal simpático Obrigado aí Por receber Valdeci Filmagem Deixar Valdeci Filmagem Apresentar as suas mercadorias Bom dia garotinho Abacaxi grande Olha o abacaxi graúdo Abacaxi graúdo Olha que é abacaxi bonito Homem Eu vou só falar para você É meu irmão Sim Meu irmão mora em São Paulo Quando passar na feira Ele diz Viu João Ele está na feira Espera Manda um abraço aí para ele Irinaldo Um abração Seu João Receba um abraço aí De seu João Irinaldo E de Valdeci Filmagem também Tudo bom Ele toda vez que me vê Que me vê filmagem Eu gosto Olha Olha Tu está na feira Mas nunca vi tu na feira Esperança fazer Vai ver hoje Tudo bom Valeu Meu querido Esse abacaxi bonito ali Está quanto Olha aí que a gente conversa Oh gente boa Eu já te vi Eu já te vi Parece que tu é de Lagoa Grande Lagoa Grande Esse aqui a gente encontra Na Paraíba Diga aí Na Casca Verde Aqui a dúzia É seis reais Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dois 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 Graúda Viu Aí Deu Nove Reais E só Eu ia pagar Os vinte Dois É mais É mais É mais Eu compro lá Eu sei Cinco Reais o abacaxi Aqui Valenciano Abacaxi Graúda Cinco Reais Abacaxi Graúda Aqui na banca Um Dois Três Abacaxi Graúda Viu Maravilha Tu tem um canal Também Não é? Vai Valenciano A gente tem um canal No Youtube Família França No Youtube Certo Família França É só digitar lá Arroba Família Franca 22 Olha aí pessoal Que aparece lá no Youtube Seguir a gente faz Vida aí de Feiras Livre Também Obrigado Os seus clientes Aí Deus abençoe A eles também Esse abacaxi Dá só banana Vai levar Então escolhe lá Eu tanto Eu troubo Valeu meu amigo Tudo de bom Siga nosso amigo Aí Dá uma força Para ele também Tudo de bom Meu querido Vamos seguir o canal Do Valdeci Não só assistir o vídeo Seguir Deixar o like Deixar o comentário Que é importante Valeu Obrigado meu amigo Boa sorte Valeu Tudo de bom Obrigado Igualmente Continuando aqui Fora embora Foi embora Ah foi trocar o dinheiro Tá bom Deus abençoe Ó abacaxi A freguesa Abacaxi Abacaxi Madurinho Madurinho Já não conta aí Diga aí Diga aí E a uva Me diga uma coisa Isso é Fruta pão É fruta pão O que é isso? Graviola Graviola Chega pro banco Fala aí Diga aí Esse é bom Viu Cenoura Tá quanto cenoura? Cinco reais o quilo Ah mistura tudo Dá cinco reais Maravilha Cinco reais o quilo Sim sim É o banco Não é legal Aí manda um abraço Aí pros seus clientes Hein rapaz Dentro de trovão Cabra bom É Dudu 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 Valeu Dudu Tudo de bom Pedão 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 Olha Pedão Quanto é uma tarrafa Pedão Quanto é uma tarrafa Quanto é uma tarrafa Essa aqui são de 580 Qual é a piabeira Entendi Essa é a piabeira Essa é a cará Paracelo Isso aqui é 350 350 Olha que bonita Tá chovendo Vai criar peixe É hora de pescar Vai aí Diga aí meu querido Olha que bonitinha A casinha Repara aqui Olha Casinha de telha A casinha de telha É comércio Fala aí meu querido Tudo bem Manda um abraço Aí pros familiares Que vão assistir hoje Olha Tô lá ligado Lá no Youtube Youtube Tudo de bom Felicidade Viu E segue eu também Ivanilda Santa Ah Ivanilda Santa também Maravilha Deus abençoe Olha o comim cheiroso Pedrão Um quilo de comim Sabe quanto Moído Um quilo O comim hoje Da promoção É 65 reais Cento e 65 Poxa 65 65 reais Rapaz dá pra temperar Dez anos É Dá pra temperar Um tanto Maravilha Valeu Bom trabalho Hein Cadê o cabunil Chegando na hora Cadê o cabunil 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 Vai comprar um quilo Comim Cadê o cabunil Hoje Ainda não Cadê o cabunil Ainda tá protegido Graças a Deus Do coronavírus Da gripe De tudo É Ele hoje tá protegido Ah graças a Deus É isso aí Tem que proteger mesmo Valeu Tudo de bom Valeu Carne de chá Que boa Olha a carne de chá Que bonita Aqui Olha Meu amigo Quanto tá a chá Aqui Trinta e três reais De uma bacada boa Mas tá cheirosa Essa é boa mesmo Serra Negra A famosa Serra Negra E o camarão O camarão É trinta do grande Pitú Pitú Ah esse é o grandão É Pitú É Trinta reais o quilo Em São Paulo Deve ser uns duzentos É O bacalhau Quarenta bacalhau Aí Valeu meu querido Tudo de bom Bom dia Bom dia Olha a castanha Olha o amendoim Olha o amendoim Castanha Amendoim tá quanto? Dezesseis Dezesseis Cinquenta e cinco Bonita Graúda Limpinha Maravilha Obrigado Valeu Deus abençoe Bom trabalho Quanto? Quanto? Quanto é carne de porco? Quanto é carne de porco? Opa meu querido Tudo bom? Quinze reais Quinze reais Olha a carne bonita Aí não vai ficar Não dura meia hora não Que a senhora vai levar logo Que tá bem tratada Valeu meu querido Tudo bom? Olha o temperozinho aqui Tempero Perdão no tempero Compra a carne de porco e o tempero É um abraço Deus abençoe Amém Olha meu amigo Um abraço Bom dia meu querido Esperança Olha aí A maçã A maçã Tá quanto homem? Cinco reais A maçã da região Isso A maçã fuge Gente boa A maçã Bola bônio Valeu A maçã Boas vendas Valeu A maçã Relógio Se você quiser No preço bom Tem aqui A Dilso daqui a pouco Tá aí Relógio Pra escolher É só chegar aqui Né meu amigo E tem negócio bom Valeu Valeu Boas vendas Obrigado Continuando aqui na feira A feira de esperança É uma das maiores Aqui do estado Da Paraíba Feira do sábado Tradicional Aqui tem tradição Antiga Opa meu amigo Já vou aí Viu Nosso seguidor Aqui me chamando Tamo aí meu amigo Diga aí meu amigo Quanto está o feijão Feijão do bom Dezessete reais Verinho do primeiro Sim Dezessete quilo Dezessete quilo E na baixa E na baixa Oito Oito na baixa E aqui a verdura É surtida É surtida É surtida Três reais Três reais Três reais o pacote Beleza E tomate Tomate quanto Tomate é quanto Três Três reais o pacote Olha o tamanho De tomate Em São Paulo Está dezesseis reais O quilo Batata Dezesseis É Que maravilha Tudo de bom Felicidade Valeu Um abraço Adilson Daqui a pouco Está aí Valeu Quanto está o abacaxi Moça Olha Bem madurinho Quatro reais o abacaxi Maravilha E o tomate bonito Oito Aí você é graúdo Viu Parabéns Passando por aqui Tem aqui Retro Tem camarão Graúdo Aqui Olha Aqui tem uma montanha De camarão Esse é o pitú Meu amigo É camarão É camarão Mesmo O pitú é maior Ah o pitú é maior Mas esse aqui Está graúdo Parece o pitú Mesmo Olha É camarão bonito Quanto está o quilo Maravilha Olha o tamanho do peixe Está Dezoito 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 reais Parecinho É que você falou Dez É esse daí Dez reais É esse daqui Piabinha Viu Tempo de piaba Piaba Olha aí Você está com saudade De piaba A piaba Graúda Piaba é quanto? Piaba é dezoito reais Dezoito Maravilha Bom trabalho Aí Vem Igualmente Opa Meu querido Olha quem está ali Meu amigo Meu amigo Marquinho do Mel Tudo bom Marquinho do Mel Falta só você Para brilhantar Obrigado Eu cheguei atrasado Passou as festas Mas está bom Maravilhantou Estou aqui com os amigos O homem da poesia Diga um aí O homem da poesia Na manhã Quente e fria Quer chegar Na cidade de Esperança Uma terra de confiança Muito boa de morar Trinta e oito Para completar Eu vejo para as amizades Nesse começo Para vender para comprar Quem mora Espera o famoso Para jantar Aqui está o locutor Ele até falou O tempo passado Ele é um artista Apresenta as avistas E apresentado Fazendo como um tempo Para todo mundo escutar Ô cabra bom viu Obrigado Deus abençoe Marquinho do Mel Muito grande Você está na feira Obrigado meu amigo Eu vim trazer um abraço Vim trazer um abraço De todos os paulistas Para você O coração só Aqui o nordeste É O Brasil todo Sul Sudeste Centroeste Fala seu nome aí E nove países Viu Tem uma rapadura Batida A famosa batida Aquela que faz a cachaça Isso tem areia Sim O que eu falo É o país Todo o país Nove países Olha aí Diga Marquinho do Mel Repara Repara Marquinho do Mel Falando É o diabelo Um litro é 40 reais Garrafinha 10 É para fazer 4 garrafinhas dessas Carne boa especial aí também Carne boa Um litro de mel aí Vocês estão no sul Se botar um litro de água Pesa um quilo e duzentas Se for um mel É Vai dar dois quilos É outra opção Para você comprar mel aí Saber entender Está vendo Dois quilos Maravilha Tem que pesar dois quilos Para saber Saber Esse é mel mesmo É quanto Marquinho Um litro de mel É isso aí Puro 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 né Aí ó Acabou o outro Oxê Não deu para ninguém Não deu nem para começar Dois quilos Está vendo aqui ó Se botar com água É uma dação Para você entender Se o mel é verdadeiro ou falso Só dá um quilo de água Olha o mel Doce Está vendo ó A água sobe Outra opção Aí a água sobe né É É uma honra Esse é original né Original O que abelha é Marquinho O que abelha é Italiana A italiana Já viu o nosso amigo É disso Eu estava procurando ele agora Ele passou por ali agora Vou lá O Zé Ramalho Zé Ramalho Zé Ramalho Deixa eu ver O Zé Ramalho está quieto ali ó Bom dia Bom dia Zé Ramalho Tudo na paz né Isso meu querido Tudo de bom Felicidade viu Eu já tomei Marquinho Agorinha viu Um abraço Marquinho Tudo de bom viu Outro final de semana Você de São Paulo aí viu Curta disso filmagem aí viu E Valdeci filmagem aí Uma honra viu Receber você A honra é minha Marquinho Valeu meu querido Um abraço Meu irmão Francisco Manda um abraço para você também Valeu Vou aqui subir a feira Já fui na mina do peixe Tem camarão ali grandão Parece pitum Um abraço viu Valeu Coincido viu Vem com uma cozinha de ovo andando Olha rapaz Tiba uva Olha aí Deus abençoe meu amigo Ele é o caba verdadeiro Deus abençoe meu amigo Ele é o caba verdadeiro Hoje eu criei a cabra Hoje eu vou criar o carneiro E ele está trabalhando Arranjar o seu dinheiro Seu dinheiro Abraça seu Susa Sou o cabaneiro Sou o cantador Sou o caba presenteiro Eu ando na minha moto Ando na bicicleta Quando for daqui uns dias O senhor está todo careca Eita já estou já viu Fica gravado aí Fica Já está gravado Então o careca vai subir por aqui Um abraço para o senhor Um abraço Então